É Zé do Cirilo, número 25888 Caros amigos e amigas que a sanção é esse Eu sou José Barbosa Ribeiro Nome popular Zé do Cirilo Vim do associativismo Fiz dois mandatos como presidente da associação aqui de Cabrões Vaqueiro Onde através da associação conseguimos desenvolver muito Onde trouxemos máquinas agrícolas, reservatórios Construímos um desenvolvimento local sustentável na área da agricultura E foi onde surgiu a ideia de ir à política local do nosso município Onde fui candidato em 2008 Graças a Deus e ao nosso povo que me levou à Câmara de Vereador Onde muitos projetos, ações foram desenvolvidas Muitas obras acabaram acontecendo em toda a região E em 2012 concorri novamente e fui um dos mais bem votados E continuei fazendo o trabalho incansavelmente Foi oito anos trabalhando E graças a Deus honrando os compromissos com o eleitor, com o município e com a minha cidade Agora em 2020, acabei assim recebendo o convite de muitos eleitores Para voltar a fazer política de cansação O governo do estado, para que o nosso município possa receber mais obras, mais ações Principalmente na área da saúde Na saúde precisamos ainda Já foi feito muito, mas precisamos fazer muito mais Irei estar também incansavelmente elaborando os projetos Para que a gente possa também estar melhorando a questão da educação do nosso município Porque já se encontra em um patamar de desenvolvimento Mas precisamos estar fortalecendo cada dia mais também a educação do nosso município Irei estar trabalhando incansavelmente a questão do esporte Irei também estar junto à Secretaria de Esporte do município Buscando desenvolver o esporte em todo o município Porque é importante também trabalhar o esporte Irei estar elaborando os projetos, propostas de lei Para que o nosso município continue sempre crescendo e desenvolvendo Estou aí com ideias novas E precisamos levar isso adiante, que é trazer indústria Trazer fábrica para o nosso município Para poder gerar emprego e renda Se nós conseguimos trazer indústria para o nosso município Trazer fábrica, com certeza iremos dar oportunidade do primeiro emprego para o jovem O jovem que está aí buscando o seu primeiro emprego E com certeza iremos ajudar muito no desenvolvimento do nosso município Irei também estar determinadamente elaborando os projetos Para que os nossos agricultores tenham uma agricultura desenvolvida Que nós possamos ter pessoas profissionais para poder dar apoio aos agricultores na área rural Para que nós possamos assim gerar renda Pois entendemos que a agricultura é uma fonte sustentável da nossa cidade E precisamos também pensar em investir na agricultura No dia 15 de novembro, eu peço a vocês humildemente Que nos dêem um voto de confiança Nos dêem um voto de confiança Votando em 25888 Zé do Cirilo Para que o trabalho possa continuar Para que nós juntos possamos construir uma nova história em cansação Muito obrigado e até o dia 15 de novembro É Zé do Cirilo Número 25888 Que nós possamos construir uma nova história em cansação É verdade E ative o cenário 熊